Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações. Mas já tem um feliz aqui, quem é? É o Juan. O que eu ia falar? Eu ia falar que se você ainda não é inscrito, então inscreva-se no canal, já vai deixando o like aí, porque é vídeo de One, né? E, mano, é isso aí, vamos lá. Ah tá, a vaquinha ainda tá aberta aí, tá na descrição do vídeo, quem quiser contribuir com a vaquinha pra ajudar a comprar a placa de vídeo, ela ainda está em aberto, tá em aberto por tempo indeterminado. O link pra seguir o salão do Christian também tá aí, não custa nada, tá? Entra aí no Instagram e segue o salão, beleza? Bom, eu quero pegar esse episódio aqui pra começar a mexer com o meu sistema de oxigênio, né? Que eu preciso começar a produzir oxigênio aí em massa pra poder alimentar a base, alimentar os trajes, poder trazer mais duplicantes e ficar mais tranquilo. Eu quero usar essa parte aqui, ó, pra fazer isso. Então o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou começar acelerando. Ah, antes de mais nada, eu fiquei impressionado que ninguém comentou no vídeo passado a respeito da bomba aqui, por que que eu não fiz a bomba de amálgama de ouro? Ai, mano, deixa eu trocar aqui a bomba aqui pra amálgama de ouro, pronto, resolvido o problema. Tá pronto, beleza. Ó, como eu falei, o airlock ficou aqui segurando e, de fato, eu acho que esse airlock aqui, eles não tão passando por aqui. Tem algum motivo pra eles não tá passando por aqui, pra eles... Sei lá o que aconteceu aqui, mas eu vou trocar já aqui pra ficar igual os dois lados, né? Pra ficar legal. E aqui eu vou abrir essa parte aqui. Tem fio embaixo? Droga, tem fio embaixo. Deu tempo. E aqui eu vou fechar assim. E aqui eu vou fechar assim, pra ficar legal. Pra ficar os dois lados igual. Aí. Eita, peraí, tem uma coisa a mais aqui. Ah, é porque aqui eu tirei o lado de lá, né? Peraí. Peraí. Aqui. Põe isso aqui. É isso, né? Ficou igual? Não, tem um bloco a mais aqui. Tá esse aqui. Isso aqui, quando estiver pronto, vai ficar bem bacana, né? Bom, beleza. Comida acabou. Não falta muito aqui? Não. É, acabou entre aspas, né? Tem uns bichos aí pra matar, tá tudo tranquilo. Eu vou começar aqui a fazer a parte do... Acho que eu vou fazer com... Fazer assim, ó. Já que aqui é o meio, então eu vou dividir aqui em duas paredes. Assim. Até onde eu vou pôr isso aqui, hein? Faço a mínima ideia. É... Eu vou colocar o Warlock. Ô, mano. Eu vou espalhar isso aqui pelo mapa inteiro. Não tô nem aí. Vou colocar um aqui. Vamos subir mais. Aí eu vou abrir aqui, porque enquanto não tiver energia... Inclusive eu podia já trazer energia, né? Tá aqui. Pronto. Já deixo a energia aqui. Se tiver... Se tiver, não. Vai ter outro Warlock aqui pra cima, né? Aqui eu vou trabalhar com bombas pra puxar o oxigênio. Eu queria evitar o máximo possível que entrasse outros gases aqui, além do hidrogênio, nessa parte de cima. Então eu vou tentar escavar essa parte aqui o mais rápido possível. Deixa eu já fazer algumas medições aqui. Um, dois, três... Vou colocar dez. Quatro. Seis. Sete. Oito. Nove. Caramba, deu certinho. Deu certinho, porque ali vai a porta do Warlock. Hum, mas ela não pode ficar a essa altura, né? Ela tem que ser aqui. Então essa altura aqui vai ficar o... Blocos. Aqui eu já consigo travar a boa parte do... O oxigênio, eles construíram... Ah, bom, ali dentro deu pra construir, né? Deu. Beleza, já tá pronto já esse primeiro Warlock aqui tá pronto. Eu vou trabalhar dessa altura e talvez eu não suba mais nada. É... Na verdade eu preciso subir mais dois de altura. Tem que fazer isso aqui, ó. E aqui provavelmente eu vou colocar os geradores da parte superior. Será que essa altura tá bom? Essa altura aqui... Ah, lembrei. Eu preciso passar... Cabo potente aqui. Mega! Isso aqui vai até quantos aqui? Não mostra? Eu não tô vendo... Velocidade térmica, material, velocidade, energia. Tô vendo onde tá, mas... Vou colocar aqui. A droga, vai cair bem em cima da... Aqui, ó. E... Não vi na descrição do mod até quanto vai. Ele tem que colocar? Mais fácil ver o cabo, né? Se eu ver o cabo, acho que... Mil! Vai até mil! Esse vai até 50. Eita, diferença do caramba! Ah, mas vai plástico! Vai plástico nesse aqui! Entendi. Beleza. Ok, né? Ok. Tá, eu quero manter esse... Hidrogênio aqui, mano. Eu não quero que entre outras coisas aqui em cima. Mas eu acho que não vai dar pra manter... A porcaria desse hidrogênio aqui. Deixa eu fechar... Aqui. Mais um pouquinho... Eu não vou escavar aqui ainda, porque tem oxilito. O oxilito pode me lascar. O que tá acontecendo aqui? Certo, né? Esse negócio do capacete parar a plantação aqui... Tá embaçado, viu? Querendo desabilitar esse mod. Querendo bastante desabilitar esse mod. Beleza. Não vou escavar aqui ainda, porque tem oxilito e vai me zoar tudo aqui. E... Vamos acelerar esta parte aqui. Então, a altura vai ser esta aqui. Assim, né? Já colocar aqui... Fazer a dor de garrafa. Vou colocar petróleo e... Eles conseguem construir aqui em cima? Eu acho que não. O que é que eles conseguem? Ok. Vamos acelerar isso aqui. Pronto. Já tá acelerado. Fechar esta parte. Ficou de bom aqui. Por enquanto, eu não vou pegar mais duplicantes. Sacar o acídio. Enquanto isso, eu vou produzir no plástico aqui, né? Deveria, pelo menos. Quantos quilos? Tá aqui. Um quilo e meio ainda. Ninguém tá operando aqui, ó. Christian. O Christian não tá operando. O Pedro não tá operando. Eu acho que... Tá, tá. Eu ia falar que não tinha petróleo, mas tem sim. Um detalhezinho aqui, né? Como é que eu vou fazer agora pra isso aqui? Eu tenho que pôr uma ponte aqui, senão eu vou estragar... O outro. Eu tenho que pôr uma ponte aqui. Assim. Tipo a construção, né? Sempre esqueço. Quebra aqui, põe a ponte. Beleza. Depois, se eu quiser tirar isso aqui... Se eu quiser tirar isso aqui, na verdade, eu destruo, né? Ele solta todo o gás que tem dentro. É muito mais rápido. Resfriando aqui em cima. Coloquei aqui pra resfriar. Boa. Aí já tá dando um auxílio aqui. Eu tenho de água ainda. Bastante. Tá tranquilo. Deixa eu fazer um capacete nessa ponte, nessa bomba aqui. E assim eu evito que ela puxe outro líquido que não seja petróleo. Eu tô aplicando a mesma mecânica aqui do gás, tá? Já que o gás não ocupa o mesmo espaço, o líquido também não ocupa o mesmo espaço, né? Dois líquidos não ocupam o mesmo espaço. Então como o petróleo é o líquido mais denso, ele vai ficar sempre embaixo, né? O petróleo bruto. Os outros líquidos não vão conseguir passar. A não ser que caia uma bolha exatamente aqui no cantinho, né? Vou tirar esse petróleo pra cá, viu? Junto com esse outro aqui, ó. Confinado, confinado. É bom que eles trabalham quando eles ficam confinados. Tem o que fazer? Olha lá. Vazou. Vazaram. Filha da mãe. Ah não, tem cloro aqui, mano. Pega o cloro, pega o cloro. Onde eu tô levando a barrela? Alguém pegou? Deu dano de sobreaquecimento aqui. Porcaria desse cloro aqui. Mas também eu posso deletar ele depois, né? Tem mais barrela pra quebrar aqui dentro? Aqui não. Olha, é só isso mesmo. É da mãe, mano. Ok, chega. Abriu aqui, o petróleo desceu. Como é que eu faço agora pra separar essa água? Vou tirar aqui que senão vai cair essa areia. Calvo aqui. Esse petróleo vai vir pra cá. Eu coloco um bloco aqui. Petróleo vem pra cá. Depois que o petróleo separar, eu coloco blocos aqui. É, acho que é isso. Turou tudo aqui. Queria que entrasse outros gases aqui. Quente, mano? Por que tá tão quente aqui? Caramba. Ó, 103 graus aqui. Fez a de água salgada e um... Ah, tá. Magma... Magma... Me zoou aqui. Não tava esperando por esse magma aí. Tá, mãe. Tá, vou aqui. Agora eu coloco um bloco. E aqui. Essa água lá. E aí eu vou misturar esse petróleo... Com este petróleo. Peguei suki. Não consegue suki. E... Tô de bola. Vai dar bom. Vai dar bom. Essa comida aí, né? Que tá embaçado, né? Toda hora eles passam aqui, tá vendo? Que saco! Essas sementes eu tenho de cogumelo. Semente... Ouro funge, que tem um só. Ele já começou a trocar, né? Esses daqui do canto. Esse aqui é mais quente. Olha lá. Toda hora eles passam aqui e param o crescimento do cogumelo. Eu vou ter que desabilitar esse mod. Esse mod aí... Não é legal. Quem precisa de lâmpada no capacete? Mas virou um inferno isso aqui. O que eu posso fazer também é aumentar a pressão do hidrogênio e forçar... É, eu posso aumentar a pressão desse hidrogênio. É assim. Então deixa eu abrir aqui logo. Tem muito hidrogênio guardado. Que já não tá mais aqui no caso, né? Quebrar aqui. Vai construir essa parte. Agora eu não sei se é uma boa ideia... Abrir isso aqui agora. Tá. Três. E vamos que vamos. Comida aí não vai dar não se continuar assim. É, eu acho que esse episódio não vai dar pra finalizar isso aqui não. Homem dando dicas de aquecimento. O Gabriel vai. Foi. Foi embora. Caramba, quanta água tem aí, mano. Que você tá secando de grama em grama. Você tá de sacanagem comigo, né? O cara secando de grama em grama. Aí voltou a produção de plástico. Aqui tá certo. Ok. Tá secando. Por que que o Marabés tá secando só as gotinhas? Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Engarra aqui, petróleo bruto. Não adianta eu ativar o outro engarrafar. Já misturou tudo aqui. Já virou uma zona. Esquece. 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 Deu certo. O petróleo desceu todo pra cá. Esse petróleo aqui vai virar plástico também. Então tá certo. Um pouquinho de petróleo aqui. Deve ter vazado dessa parede aqui. Quase quebrou. Ok. Estresse zerado. Agora estamos indo bem. Começar a trocar as camas. Nossa. E errar. Passo certinho. Pegar de petróleo bruto. Petróleo. Será que foi uma boa ideia deixar dois de espaço aqui? Acho que sim, né? Nossa. Eu consegui perder todo o hidrogênio que tava aqui. Eu de fato consegui perder todo o hidrogênio. Nossa, mano. A ver se tem mais alguma coisa aqui de petróleo disponível. Depois eu esvazio uns canos. Mas eu acho que ninguém tem essa capacidade ainda de esvaziar cano. Tem mais nem um pouquinho de petróleo pra secar. Aqui, ó. O problema é de secar. É, sobrou um warlock natural aqui. É, ele vai me ajudar. É, tem bastante aqui. 3kg. Aqui tem mais, ó. Bastante aqui. Petróleo. É, petróleo. Que susto. Beleza. Eu contive ali o... Tava escapando terra, né? Tava escapando terra. Tava escapando... Calor. Tá faltando petróleo. 81 graus. É. Eu vou ter... Eu acho que a melhor coisa pra fazer aqui é isso aqui, viu? Eu vou esperar completar. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho pra fazer aqui é completar isso aqui com blocos. Eu não vou ficar me matando aqui, não. Construindo bolba, tirando as coisas. Não vai valer a pena, não, o esforço. É só esse... Petróleo tomar conta aqui. Aí eu continuo. Ah, eles não alcançam aqui em cima. Olha aí. Eles não pisam em cima da portinha? Bom saber. Estranho. Ah, então é por isso que fica... Entendi a mecânica agora desse mod. Entendi. Os duplicantes, eles não conseguem pisar em cima dela. Então é por isso que quando coloca uma em cima da outra... Olha lá, ele não pisa em cima. Olha lá, não consegue nem vir secar, ó. Caramba, ainda não deu ainda aqui o petróleo? Tem mais nada de petróleo pra secar, será? Aqui, seca aqui. Aqui. Mais um pouco pra secar. Tem. Ó, aqui tem petróleo. Se secar aqui, dá bom. Pegar esse cantinho aqui pra secar, ó. Consegui secar enquanto o petróleo escorre pra cá, dá bom. Aí, boa. Deu bom. Pronto, tá resolvido. Aqui deu bastante petróleo. Quer ver? Tem uma garrafinha grande aqui, ó. Vai me fazer passar vergonha? Painel de líquido. Ai, caramba, era fósforo. Não era petróleo. É da mãe? Vai ter um monte de garrafa agora espalhada. Estou achando que estava secando o petróleo. Deu, né? Essa bolha aqui que está no canto não deve estar deixando... Ter um gás aqui segurando. Não, não tem. É só a questão de líquido mesmo. É só jogar mais líquido aí que vai. Ó, aqui tem nove quilos. Empurra aí, mano. Vamos, o líquido empurra o gás pra cima. Tem onde esse gás subir. Aí, pronto. Quanto deu aqui? Um quilo tá ótimo. Vou desconstruir isso aqui. Vou pro padrãozão aqui. Não vou me ficar me matando aqui, não. Vou tirar esse aqui que não eles vão se fechar. Vou tirar esse aqui que não eles vão se fechar. Gente, constrói. Por que vocês só estão entregando material? Aí, obrigado. Esse aqui já na prioridade 10, já. Terminarem, eu coloco o bloquinho ali. Sabia que eles iam querer ficar preso embaixo? Até deixei aberto ali. Filha da mãe mesmo. Sai todo mundo. Ó, 4 de uma vez. Full stonks. Não. A gente constrói só esse bloquinho aqui, só pra eu finalizar. É, pra construção, colocar o airlock e tem que esperar, viu? Aí, obrigado. Agora eles conseguem entrar por cima. Deu bom, hein? Vou fazer com mais um de altura. E aí, o último eu faço de... Tá preso, né? Claro. É claro. Eles não só vão ficar presos, como eles vão ficar soterrados. Eles são de fato ninjas. Olha isso. Eu vou ser obrigado a tirar cada bloco. Que filha da mãe! 6 soterrados. É o recorde. É o novo recorde. Como é que pode um negócio desse, mano? Agora eu vou abrir essa área aqui de dentro. Esperar terminar aqui, né? Mas eu já... Aqui eu já posso abrir, já. Ele vai morrer, não. Pode ficar tranquilo. Não! Quase que eu fiz besteira. Esse que eu tirei... Todo mundo se mijou. Muito bom, né? Ela tá quente aqui. Acho que já não precisa mais de alerta amarelo. Então eu queria pelo menos terminar isso aqui antes de finalizar o episódio. Mas eu trabalho ali em cima, hein? Bom, comida tá ok. Subiu pra 32k. Ouro funge com mais nenhum por enquanto. Então tem que dar uma segurada ainda aí no... Virar os hangar. Eu tô substituindo aos poucos. Aí, boa. Então essa parte aqui eu posso fechar. Chega. Quebrar primeiro em cima pra depois quebrar por baixo. Vai garantir o meu vácuo. Então essa metade aqui eu vou trabalhar com a parte da minha geração de oxigênio. E essa outra metade aqui eu vou trabalhar com o vapor. Vou até abrir isso aqui já. Dá pra começar a brincar já aqui, não dá não? Isso aqui pela diagonal pra não arriscar. Caramba, ó. Oxilito aqui. Vou guardar. Mais pra cá, oxilito também. 44. Mil calorias. Falei, não precisa se preocupar não. Comida tem. Eu tô perdendo gás aqui, ó. Nem que coloquei ninguém pra sentar no vacilador, né? Quem vai? Bruno. Vai nesse. E o Gabriel vai no outro. Meus dois. Gabriel vai nesse. Ó. Ó. Filha da mãe. Eu não vou alcançar aqui. Tem essa escada de plástico, né? Pra quebrar. Eu nem me toquei. Tô perdendo gás aqui à toa. Deixa eu pôr uma daima aqui. É escadinha de asfalto, né? É mod também. Cadê? A daima. Ano. Vou alcançar ali. Vou alcançar ali. Força mais 10, ok. Tarninha atraente ali pra vestir, mas... O Bruno. É o Bruno. Não permitido pela rotina. Almoçando. Abre aqui. Se vai ficar dessa altura... Então aqui em cima vai ficar a parte da geração a hidrogênio. Então essa área aqui vai ser a parte onde vai ter turbinas. Então já vamos começar já... Largar o braço aqui. 4 de altura. 3 pra baixo. Consegui escavar de boa. Quem morrendo de fome. Saúde mais 20 por ciclo. Beleza. É... Aconteceu aqui? O Bruno quer trabalhar? Nossa, onde foi pegar a rocha ígnea? Tarefas. Inalcançável. É, temos um problema com essa porta aqui. Essa aqui é alcançável? Alcançável? Essa é. Se tocaram, né? Se tocaram, né? Se não tiver acesso... Na saída da porta... Os blocos em volta ficam inacessíveis. Então tem que ter pelo menos um espaço vazio na frente da porta para que o duplicante saia. O duplicante não consegue vir aqui e executar uma tarefa nas diagonais se ele estiver dentro dessa porta aqui. Essa tá alcançável? Essa tá alcançável? E agora? Tá inalcançável ainda? É, vai ficar inalcançável. Eles não vão conseguir pular aqui em cima. Olha aqui, filha da mãe. Eu vou ter que colocar um andaime aqui. Morrendo de fome de novo. Vixe, comeu já. Tá, colocando esse andaime aqui, tá tudo resolvido. Eita! Quente! Brinca com fogo, Marcelo. Então eu vou manter ele aqui nesse esquemão. Tá de boa, do jeito que tá. E aqui em cima eu vou trabalhar com as turbinas. Talvez eu passe blocos aqui também pra tira, pra deixar isso aqui no vapor. Então desse lado aqui também eu vou mexer com o Warlocks, né? Aqui já não serve pra mais pra nada. Não me diz que isso aqui tá inacessível. Ah não, tá acessível. Bom, beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Seu bom, a comida estabilizou. Essa parte aqui de baixo não tem problema nenhum ficar do jeito que tá. Porque eles só tão saindo com o traje. E minha impressora parou porque tem uma topeira aqui soltando terra. Filha da mãe. E é das grandes, hein? O que aconteceu aqui? Tem surpresa aqui. É a carne? É a carne. Será que eles conseguem pegar? Jogou pra fora. A carne veio parar aqui. E essa carne aqui? Fugou. Que doideira. Bom, beleza. A gente se vê no próximo episódio. E aí no próximo episódio eu vou fazer a parte da geração do oxigênio de fato. E já começar a mexer com a minha parte do... Da minha câmara de vapor, né? Eu vou fabricar o aço. Né? Colocar as refinarias de metal aqui dentro. Sempre dentro do vapor. Trabalhando com o aço. Vocês fabricam aço primeiro, né? Falar nisso. Eu esqueci desse detalhe. Ah, não. É cerâmica. Desculpa. Não é aço. É cerâmica. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu. E... Acabou o oxigênio ali. Tô uma travada nessa bomba aqui. E aí, cara. Não, Marcelo. Atenção que você quebrou tudo aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.